Para o Cesar Tur, tem horas que faltam em transamento, Adriano. É verdade, a equipe do Kaji está muito melhor dentro de quadro, trabalhando com esperança. Olha a chance! Gol! Gol! Zé Eduardo! Para fazer um Komig Kaji. Zero Cesar Tur, numa vacilada do goleiro Roberto. Paulinho para fazer a jogada aqui pelo meio, perdeu, Thiago Piolho ganhou, passou esperto, pediu para fazer ele, empolança. Grande jogada! Gol! Da Komig Kaji, esperto para fazer dois Komig, zero Cesar Tur. Quando eram jogados dez minutos deste segundo tempo, a falta para o Cesar. Gol! Jefferson para fazer dois Komig Kaji, um para o Cesar Tur, na marca dos 14 minutos deste segundo tempo. A falta do Cesar Tur e a falta que vai ser cobrada direto, é a sexta falta. André Matheus, bom momento, André partiu para a bola, tocou para o gol! Gol! André Matheus para fazer três Komig Kaji, um Cesar Tur, quando eram jogados dezenove deste segundo tempo. Eu acho que faltou cabeça no lugar, muita ansiedade do time, o time trabalhou bem, jogou bem, mas era aquele jeito, montamos o time às pressas aí, muita gente não ia jogar, acabou chamando no meio do campeonato e está de parabéns, acho que só tem a agradecer o time, o time está de parabéns, jogou bem, suportou bem. O nosso time já vem jogando há bastante tempo junto, o time está bem unido, e isso que fez a diferença no nosso time hoje, a gente está treinando uma vez por semana, e hoje o time fechou, perdemos um cara super importante do zero no comecinho do jogo, mas o time se uniu e venceu, esse foi o fator principal do nosso time que ia sair daqui com a vitória. A equipe é nova, a equipe teve muito desfoque hoje, mas foi um bom jogo, eles mereceram, saíram na frente, tentou correr atrás do resultado, tentei usar o goleirinho, mas infelizmente faltou as peças que a gente estava usando, que era o Cristian, o João, que está na seleção de Dourados, e o Sérgio Bispo também, então essas peças aí praticamente a gente ficou invulnerável. Não tinha onde a gente mexer na equipe, mas o pessoal que estava, supriu ao máximo, tentou, mas infelizmente hoje foi a vez da equipe adversária. Graças a Deus, o objetivo nosso era esse, é um trabalho já de dois a três anos que a gente vem efetuando, com a agorizada aí, e o título vem a coroar que nós estamos no rumo certo, né, viemos com o objetivo de ser campeão, nesse ano o segundo campeonato, segundo título, e vamos em busca de mais, esperamos, aguardamos aí uns dois que reforçam aí, e vamos em busca do outro campeonato. Contou com 45 equipes em cinco categorias, e foi o melhor possível, tudo dentro dos seus conformes, e hoje nós encerramos com três categorias, já que nós tínhamos feito na terça-feira, a final da categoria milim infantil. Eu acho que isso aí é o início da carreira dos garotos, já que nós temos garotos desde fraldinha até o infantil e o adulto, que esses garotos de hoje vão ser os atletas na categoria adulta de amanhã. Essa Copa Ancada é bem aceita pelas equipes, pelos jogadores também, já que limita os times de colocar alguns jogadores? James, é a forma justa da gente fazer com que as equipes se igualam, já que você pega uma equipe, por exemplo, com a seleção dourados, num campeonato aberto, fica aí quase desumano jogar com certas equipes. Mas dessa forma, você vê, muita garotada está jogando aí na César Turismo, uma garotada nova, e com certeza, talvez não teria até ânimo para entrar numa competição do nível desse. Isso faz com que apareça mais equipes novas e revela mais jogadores.